Olá galera, bora aprender forró, galera, queremos ensinar vocês 3 passos de forró que irá mudar a sua dança, para não se irá ficar show de bola, pessoal, então fica na final do vídeo, que o último passo é o mais top de todos, é essa galinha, eu sou o Aline Peixoto, eu sou a Yolanda, roda a vinheta e bora aprender forró, galinha e aí, inscriva, say no canal vamos lá galera, primeiro passo é o chuveirinho, o laço, essa galinha, vamos lá, a gente vai entrar aqui pessoal, com as duas mãos, tá, a gente vai pedindo a daninha, o giro, com as duas mãos ao lado, sempre levar a daninha ao outro novo dela, tá pessoal, peça o girinho, joga ela com ela, faça a volta, chegou lá pessoal, desça a minha mão direita e mantenha a esquerda em cima, tá, peça mais um giro, hino, chegou aqui, solta a minha mão esquerda, acho que vai vir para vocês aqui, ó, solta a minha mão esquerda, que está a frente, desenrola a daninha do laço e mantenha o básico com ela, mantenha o básico com a dança de mão, que aí não tem, tá pessoal, ok, isso que o tornado irá para a sexta forma, a gente vai marcar, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, um, dois, três, aqui pessoal, esse foi o chuveirinho, vamos lá, essa garinha, vamos para o passo número dois, top, hein galera, esse aqui também é top, hein, vamos lá, queríamos pegar agora pessoal, meio avião, com alavanca, talvez só, tá, show de bola, vamos lá, a gente vai entrar, com a esquerda embaixo, ó, uma tem a minha esquerda embaixo, direita, conduzando a minha o giro com a direita, lá pessoal, sempre que for levada a minha aqui no giro, deixa o braço dela, deixa o braço dela, a altura do ombro, tá bom, nunca lá em cima, tá bom, porque esse aqui lá em cima, ele é quase confortável para ela, tá bom, então, sempre aqui, confortável para ela, peça o giro, botando de lado, cheguei, ó, sempre chego com o braço dela, a altura do ombro dela também, tá pessoal, então, sempre aqui, tá bom, nunca lá em cima, nem assim, senta de cara o seu confortável, tá bom, na volta, peça o meu giro de volta, levando a mão direita, em cima do ombro dela, tá bom, então, enquanto ela tá girando, eu levo o bracinho em cima do ombro dela, é, galera, vamos lá, peça a roupa, chegou, ó, já tá feito aqui, outro nó aqui, né, cheguei aqui, ó, bracinho esquerdo, vou fazer uma alavanca voltando, tá, que é para ela girar, fiz a alavanca, a minha girou, cheguei do outro lado com ela, tá, para sair daqui, pessoal, apenas peça o giro de volta, tá, preferindo de volta, subindo as duas mãos, chegou, solta a mãozinha e mantém a base frutando de mão, ok, pessoal, então, esse foi o passo número dois, é, galera, vamos para o passo número três, que é o mais top de todos, pessoal, esse aqui tá topzera, então, espera aí, pessoal, ó, passo número três, que é o seguinte, ó, a gente vai entrar em base da tapeira, ó, marca, um, dois, três, em entrada, na volta do quatro, eu busco direita com direita, faço quatro, direita com direita, indico o símbolo, tá, ok, peço também o giro aqui e faço mais um lugar agora, tá, pessoal, e aí o seguinte, ó, detalhe, tá, sempre que eu for usar esse passo aqui, eu deixo o bracinho dela ao outro lado dela, tá, e quando ela girar, vai chegar aqui, ó, tá, começar a graça aqui, ok, ela chegou aqui, busca a outra mão dela, que tá travada a linha aqui, tá bom, que se eu deixar solta, ela dá uma gíria de volta, tá bom, então, eu uso aqui como trava, peço base com ela, base frontal, ok, porém, nessa base frontal, então, quando eu venho com o peito de esquerda do cabaí, ó, e na mão direita, ele precisa lançar esse pezinho, lançar esse pezinho, alinhadinho, subo alinhadinho, ó, tá, e piso lá atrás já em barro, ok, mais uma vez, ó, eu avanço e já lanço o pezinho, lanço o pezinho lá, volto já piso lá atrás, já mantendo a base, ok, isso de novamente, ó, avanço, lanço e já volto pisando, ok, chegou aqui, peço a volta no giro com a mão esquerda, chegou, peço mais vinho com a mão esquerda embaixo, pessoal, e sua esquerda, vou fazer um penteado cabelo com a mão direita, outro penteado com a esquerda, ok, e manter o base na mão de mão, aí, pessoal, ok, isso rápido irá ficar dessa forma, a gente vai acreditar, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, um, dois, três, Então vamos fazer todos uma música Então pessoal, confere aí É isso aí galera, espero que vocês tenham gostado da aula Temos aí três passos de forró top para vocês aprenderem em casa É aí Se gostou da aula, comenta aqui embaixo Compartilha o vídeo e ativa o sininho pessoal E não se esqueça de se inscrever no canal Para a gente fazer mais vídeos aulas para vocês É aí galerinha E bora aprender forró Vamos lá galera